Vila Gourmet, restaurante com o Fred. Tudo bem, Fred? Tudo bem. Fred, dá vontade de chegar aqui e comer tudo, hein? Rapaz, pátios e saladas. Tem quantos tipos de saladas? São mais de 27 tipos de pratos. 27 tipos de pratos de salada. Hoje ele estava falando dessa parte aqui. O que nós temos aqui? A gente tem o grão de soja, coalhada com pepino, a culinária japonesa, o sushi, kibikru, coalhada, berinjela escabeche, baba ganouche. E é lógico, pratos quentes pra você ter. Hoje é dia de dobradinha, né? Hoje é dia de dobradinha e de salmão na terça-feira. Dobradinha, arroz, três tipos de arroz. E pra quem faz aquela dieta, é lógico, tem aquele filézinho de frango. Olha, tem pratos aqui. Tem o torresminho, pra você que gosta do torresminho. Tem kibe, tem croquete, tem lasanha, enfim. Você tem hoje, que é terça-feira, tem um prato especial, né, Fred? Qual que é? Salmão grelhado com alcaparra. E aqui do lado nós temos o churrasco delicioso pra você no Vila Gourmet aqui em São José do Rio Preto. Olha, Vila Gourmet, vamos passar o endereço. Fred, passa o endereço pra gente do Vila Gourmet. Rua Voluntários de São Paulo, 3918. Cozinha industrial também, né? Isso aí, estamos atendendo empresas 3305-7683. Se a empresa precisa de malita, então fale com o Fred. 3305-7683. Vila Gourmet, uma delícia pra você.